E aí amigos, como estava prometido, a gente já ganhou e vamos buscar agora, essa semana, está lá no Criatório Charrua, a gente foi presenteado pelo nosso amigo Rios Evangelista com essa matriz aí, olha que espetáculo. Olá amigo dos Gigantes R070, aqui com vocês, Zé Bento, seu amigo na criação, mostrar aqui de ser essa matriz aqui do Criatório Charrua, é a Goiabelo, não deu né, irmão da Goiabelo, a melhor galinha do Criatório, aí vocês veem que matriz topa, barbela, que servilha, que potencial aí pessoal, acho que parece que tem um metro, olha que galinha, está na toca de pena aí né, e aguarde aí pessoal, olha que padrão, rabo dela também não perde, solta aí para ver andando, já brigaram.